esse vídeo aqui é sobre como fazer o quad boot do fedora com windows 10 em ufi esse é meu multi-boot 4 quer dizer quatro sem operacionais aqui nesse computador lembrando que esse computador que é um positivo s1991 pretende ter dez sistema operacional instalado aqui no hd original dele então o primeiro passo que você deve fazer você abre o o oi 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 e passo downloads criei uma pasta com o nome fedora e vamos vamos na página do fedora vamos baixar a imagem o iso então eu quero a versão do o Fedora Workstation vem com o Gnome Desktop. O Gnome Desktop não é o sistema operacional ideal aqui para esse... não é a interface gráfica ideal para esse computador aqui. Então, se eu não me engano, eles têm aqui, o Fedora tem o KDE, é muito light, o KDE é muito bom, tem o KDE, o KDE, XFCE, os dois são light, LSQT é light, MateCompice é light, CINAMON também é light, LXDE é light, esse sistema operacional aqui é meio doido. O negócio é o seguinte, eu vou usar aqui o MateCompice, que eu gosto muito do Compice, então vou utilizar essa versão, mas se não me engano tem o D-PIN, não sei porque não está marcando aqui, mas tem o D-PIN, então vou utilizar o Mate, o Mate aqui, você clica aqui a... clica Download aqui, eu quero ver a opção, o que que vem com... eu quero usar o KB Torrent, para fazer o download, vamos ver se tem uma opção aqui, se eu ver aqui, eu tenho uma pasta da Fedora aqui, aqui ó, vamos ver aqui, Fedora, como vibrou, né? e mais, Fedora no Brasil, né? e mais, mais, e 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 mais... deixa eu ver aqui... Ok, eu vou usar o BitTorrent, essa página aqui tem todas as versões, tem até outras versões que não mostram no download aqui, vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, quem quiser baixar aqui, então tem o Mate aqui, queria saber se, eu fiquei sabendo que tinha o Fedora com o, com o Dipim, com o Dipim, eu queria saber isso aqui, Fedora Depim, vamos ver se tem alguma informação aqui na net, vamos ver aonde que está, Fedora de Pin, não, eu não quero isso, então esqueça, então vai ser aqui, vai ser o Mate, vai o Mate, Fedora, Compis, Mate, 64 bits, na versão 29, então aqui eu estou usando esse software que é o QBitTorrent, se você está seguindo esse tutorial aqui do Multiboot, você vai saber como que eu estou fazendo aqui para, como eu estou configurando o sistema aqui, então aqui eu vou salvar aqui, diretamente na pasta do Fedora, selecionar a pasta, clico ok, o Fedora, o QBitTorrent é um dos meios mais rápidos para você fazer download de qualquer arquivo para internet, de cara aqui já está indo para 4.5 megabits, 4.9, então utiliza a sua conexão de internet de um jeito bem eficiente, nesse meio tempo aqui, vou fazer o download aqui, aqui é o seguinte, o Fedora Mate, o xa-256 dele, o xa-256 dele, a gente fica com É isso aqui, ó. Eu vou ensinar a vocês como verificar. Primeiro, vamos salvar isso aqui. Vamos salvar na pasta aqui do... Downloads. No Fedora. Eu acho que o... O Torrent já vem com o arquivo. Mas eu vou salvar assim mesmo, aqui. Vou salvar assim mesmo. Vou deixar aberto aqui que a gente vai ensinar como verificar aqui. Utilizando esse software aqui. Esse software aqui, ó. MD5 Char, Check-Down Utility. Para criar o Live USB, nós vamos usar o Rofus. Vai estar no som do vídeo. Vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar longo. Ok, o download está completo agora. Então vamos sair aqui. Então vamos abrir aqui a pasta Fedora. Então aqui ela criou uma pasta aqui. Já tem já até o Checksang aqui. Aí eu vou copiar ele aqui de uma vez. Vou recortar aqui. E vou colocar aqui. E eu vou deletar essa pasta aqui. Escolhi. Agora aqui é o seguinte. Nós vamos utilizar agora o software. Nós vamos usar o software. Vai estar no link da descrição do vídeo. Vamos utilizar esse software aqui, ó. MD5 Char, Check-Down. Vamos verificar se o download está corrupto ou não. Então aqui a única opção que a gente quer aqui é Char 256. Clica aqui em Procurar. Aí você vai aqui na pasta do Downloads. Vem na pasta aqui do Fedora. Seleciona o ISO. E agora ele vai verificar o ISO. Vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar muito longo. Ok. Terminou de fazer aqui. Agora o que tem que fazer aqui agora. Você vem aqui. Procura pela versão do... Do sistema que você baixou aqui. O Fedora Mate. Aqui no caso. É o meu caso. Eu vou copiar aqui o... Hash. Aqui copiar aqui. Aí já vou colocar aqui de uma vez aqui perto aqui. Vou colocar aqui o Mate. E aqui agora eu vou comparar esses dois são o mesmo. Aí eu clico verificar. Quando tem que aparecer essa aqui ó. Char 256 has match. Quer dizer que eles são iguais. Se dá com não é igual. Quer dizer que o download está corrupto. Ou foi manipulado por alguém. Com terceira intenção. Alguma coisa assim. Pode ter... Pode ter... Trojan Horses. Ou qualquer coisa nesse risco. Então você não usa. Que agora vamos fazer o seguinte. Já sabendo que ele está bom já. Agora vamos usar o Rufus. Para criar o... Live USB. Aí o que que faz? Abre o Rufus. Que agora vamos conectá-lo aqui. O que é que está aí. Que agora é só eu clicar. É só eu clicar aqui. Selecionar. Aqui está mostrando que já encontrou o pendrive. Clica selecionar. Aí você vai na pasta downloads. Vai no Fedora. Selecionar a versão do Fedora que você baixou. Deixa essa opção aqui. Bios ou UFI. Que é a... Que é... Que você pode instalar ele no... No Legacy Bios. E no UFI. Clica iniciar aqui. Clica sim. Clica ok. Clica ok. E agora eu vou dar um... Pauso no vídeo. Dá um pauso. Ok. Aqui agora é o seguinte. Já terminou aqui. Clica fechar. Deixa o pendrive conectado no computador. E agora nós vamos reiniciar o computador. E lembrando que eu tenho que ficar apertando aqui no... No computador aqui. Eu vou ter que ficar apertando o F11. Assim que aparecer a tela negra ali. Eu tenho que estar apertando o F11 para selecionar o boot. Nesse computador aqui. Nesse computador aqui tem que apertar o F11. No seu computador tem que ser outra tecla. Geralmente quando o computador inicia. Ele fala qual... A tecla que você tem que apertar para você iniciar o boot. Então já continua apertando aqui. Esse computador positivo. Ele é para mostrar aqui o... O F11. E o nome do pendrive. Que é o Sand... O... O... Kingston. Mas no caso aqui eu vou ter que entrar aqui no... No setup. E vou ter que ir lá no... No boot. E... Falar para o computador... Qual que é o boot. Então o computador aqui não apareceu aqui. Então aqui é o seguinte. Vou dar um F4 aqui. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Não. Não apareceu. Vou ter que desligar o computador. Vou ter que desligar o computador. Aperta o F11. Aqui. Agora está vendo aqui. Você tem que reiniciar o computador aqui. Para ele aparecer aqui. Apareceu aqui. O F5. Kingston Data Traveler. Agora sim. Ele vai dar o boot no sistema. Aí apareceu ali. Start Fedora Mate Live. Essa instalação será customizada. O Fedora utiliza o nome do instalador. O instalador chama-se Anaconda. Então eu vou dar um... Um pause aqui. Para até dar o... O boot aqui no sistema. Ok. Já vou... Já vou... Aqui eu tenho anotado aqui nesse computador aqui. Aqui nesse... Nesse... Caderno aqui. Já tenho aqui. Como é que vai ser instalado aqui os sistemas. Qual o nome da partição e tudo. Então aqui. Aqui eu vou usar o Gpartner. Vou usar o Gpartner. Já vou criar uma partição de 20 GB para... Para o Fedora. Já vou criar e já vou criar a partição de uma vez. Já para ficar... Para ficar... Já... Já personalizado aqui o sistema. Então aqui no Unlocated aqui. Eu clico com o lado direito do mouse. Clico... 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 Nova partição. Você pode usar isso aqui para você criar a partição do tamanho que você quer aqui. No caso aqui eu vou usar 20,480. Que é... Que é... Que é 20 GB. E vou colocar aqui Fedora. Fedora. Aqui agora eu clico em adicionar. Clico em aplicar. Clico em fechar. Clico em fechar. Clico em fechar. Que agora eu vou fechar aqui. Agora que isso... Aqui agora é só clicar em install to hard drive. Que agora ele vai iniciar a instalação. Então esse aqui é o instalador chamado Anaconda. Que deu um erro aqui. Eu apertei duas vezes ali o cardíaco que apareceu esse erro. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui você seleciona a língua que você quer instalar. Português. Brasil. O que continuar. O instalador mais fácil para você utilizar é o instalador chamado Calamares. Calamares. É o mais fácil de todos para você instalar. Aí depois vem o Ubiquity do Ubuntu. Aí depois vem o instalador da D-Pin também. É bem fácil de utilizar. Aqui você tem que selecionar aqui o destino que você vai instalar isso aqui. Aqui é o seguinte. Você tem que colocar aqui. Se você quiser que eu tenha uma faça, você clica aqui. Você clica aqui na personalizado aqui. Aí você clica aqui pronto. Aqui eu vou utilizar a partição padrão. Aqui você tem que selecionar ponto de montagem. O problema aqui do Fedora é que esse instalador dele aqui. Esse instalador dele aqui. Deixa eu ver só um negócio aqui. Esse instalador dele aqui é um instalador. Esse Fedora. Deixa eu ver aqui. Vou ter que clicar aqui automaticamente. Aqui ele criou... Aqui ele criou... Duas partições aqui. O jeito mais simples de instalar o Fedora é pegar... Ele criou aqui as partições aqui. Um swap. Já tenho ele já e criou ela. Então eu vou deletar. Esse aqui é o modo automático dela. Vou deletar o home. Vou deletar esse boot. Vou deletar esse swap aqui. Vou aproveitar aqui o seguinte. Essa outra partição que eu criei. Vou deixar para utilizado no próximo sistema que eu vou instalar. Então aqui é o seguinte. Ficou... A partição que ele criou uma partição nova. Eu não quero 50 GB. Eu quero 20 GB. Então vou colocar aqui 20. 20 GB. O rótulo vai ser Fedora. E aqui está com o mount point. Você clica aqui... Atualizar configurações. Agora você clica aqui... Então ele vai instalar no SDA9. SDA9 vai ser o Fedora. Clica pronto. A partição SDA8. Vou utilizar para outro sistema. Vou utilizar para o Debian. Então vai criar uma partição nova. SDA9 no Ata do Shiba. Vai formatar para SXT4. Aceitar mudanças. Esse instalador do Fedora é um dos instaladores mais... Mais fodido que tem. Aqui você muda o nome da sua rede. E agora você faz o seguinte. Clica aqui em Iniciar Instalação. Aqui agora você tem que criar... SEND ROOT. Vou dar um pause aqui para mim criar a minha. Clica aqui em Iniciar Instalação. Aqui em Iniciar Instalação. Aqui em Iniciar Instalação. Pronto. novamente, criei o usuário, nome do usuário assim e tudo, vou dar um pause aqui de novo, que agora é só esperar agora, então vou dar um pause aqui no vídeo aqui, até terminar a instalação, a instalação está completa, pode ver aqui pelo nome e aqui embaixo aqui, que agora é só clicar sair e agora vamos reiniciar o sistema, vamos clicar restart e assim que aparecer a tela negra aqui, vou tirar o pendrive e vou dar o boot no Fedora, que agora aqui tem a opção Fedora, Windows, Linux Mint, só não apareceu aqui o Ubuntu, vou ter que fazer um update do Grammar para aparecer o Ubuntu, então clico, vou dar o boot no Fedora, Brasil, cada um, manteve e digo, sónis 50 min, deuel, a vocês acham 10 minutos, cada um 01 OK, Isso aqui é a tela inicial da Fedora Vou fazer o login Agora eu vou reiniciar o sistema E vou dar o Bush no Windows Ok, agora esse aqui é o Windows E vou terminando por aqui Se você gostou, o próximo vídeo será Como fazer um Pentaboot Vamos fazer um Pentaboot Com o Debian com o Windows 10 Se você gostou desse vídeo, dá um like Compartilhe E inscreva-se no canal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí